Gosto muito do meu namorado, só que ultimamente ele não estava me dando muito prazer. O que eu devo fazer? Pegar ela de jeito e chupar gostoso, né? Senão não é osso. Um amigo meu tem 30 anos e ainda é virgem. O que ele deve fazer? Vai na zona. Tem que ir na zona. Estou com a minha namorada há mais de um ano e ainda não rolou nada. Não me sinto preparado. Isso é algum problema? Esse cara que não transou com essa mulher, problema ele tá. Esse cara tá doente. Oi, eu sempre ouvi dizer que a mulher tem um ponto G. Mas afinal, onde fica o ponto G? O ponto G? Eu acho que fica na xeranha. Fica na xeranha dela. Dizem que fazer sexo no verão aumenta a chance de gravidar. Isso é verdade? Independente de inverno, verão, de chuva, fazendo sol, qualquer coisa. O cara sendo macho, o negócio emprenha. Meu namorado não faz sexo oral em mim. Já estou ficando preocupado. A nossa relação está esfriando. Por favor, me ajudem. Pra agradecer de procurar o velhinho, que eu chupo ela todinha. Minha esposa está grávida. Disseram que fazer a penetração pode machucar o bebê. O que fazemos? Isso é conversa pra boi dormir. Tem que fazer de qualquer jeito. Vai fundo até o fim. Vai até o final. Vai até o final. Machuque nada. Elas gostam, né? Meu primo vive dizendo que tem vergonha de tomar banho no vexar da escola, porque tem o pinto pequeno. Qual é o tamanho verdadeiro de um pinto? Se for normal, 19 a 20. Agora, se for um japonês, o cara está ferrado. E se casar com um cara nordestino, ela vê estrelinha. E se eu pegar, está f***. Entendeu? E aqui dá pra f*** tudo.